Pessoal, realmente bom dia, queria agradecer a todo mundo que compareceu e começar me apresentando, meu nome é Vitor, eu sou Agile Tester, trabalho na IDD há mais ou menos um ano, vai fazer um ano agora em agosto, sou formado em engenharia pela UBSC e atualmente estou cursando um MBA em análise de dados. Na verdade, a trilha do TLC que eu fui esse ano tinha mais a ver com a minha pós-graduação, eu fui na trilha de Data Science, mas deu um acaso de, no intervalo do almoço, estar passando uma trilha de DevTest na Trilv Stadium e essa trilha, que era a do Helder Moraes, falava sobre essas técnicas de profissionamento de testes. Dentre elas, ele falava de container, de mock e de testes visuais. Ele falou que os containers já estão no mercado, já são uma realidade e até brincou, né, se a gente não conhecia os containers, nunca tinha tido contato, era pra sair da palestra, correndo e descobrir o que que era. Bom, eu segui o conselho dele, fui ver o que que era, aprendi um pouco do que é, e aí surgiu essa apresentação. Uma ideia de implementar no nosso time, com nossos testes, né, nós fazemos testes automatizados hoje, então colocamos a execução dos testes em container, estudei um pouco de Docker, uma parte especial de Docker, agora estou aprofundando um pouco mais, fizemos alguns testes e surgiu também a ideia de apresentar pro time primeiro, em retrôs, foi apresentado pro time e agora trazer pra vocês o que que a gente apresentou, o que que a gente já tem, da onde que veio, uma historiezinha do Selenium, né, porque bastante gente aqui na empresa usa o Selenium, mas não sabe de onde veio, não sabe como funciona a história dele, falar do doping, trazer desde aonde ele veio, como que instala, alguns comandinhos pra vocês saírem, subindo uns containerzinhos aí, e como que a gente fez, o que que a gente já fez no time Ragnarok. Bom, tá aí o Selenium, né, o que que é o Selenium? O Selenium é o Framework, é, pra testar aplicações web, ele tá disponível pra, pra essas linguagens ali, o C, o grupo, o Java, é, as principais é o C Sharp, o Java, o Hub, o Hub e o Python, e ele veio lá em 2004, é, já tem 14 anos, né, ele foi criado primeiro com uma ferramenta interna da Talcourts, e aí foi começando a ser, a ser melhorado, ali, em 2007, o criador, que era o Huggins, ele trocou de empresa, ele foi pra Google, ele desenvolveu uma versão um pouco melhor desse Selenium, um pouco mais estável, chamou de Selenium RC, e em 2008, é, o, o, o Simon Stuart, ele desenvolveu uma versão superior, que era o Selenium WebDriver, que é um esboço que a gente usa hoje, atualmente a gente usa o Selenium WebDriver 2. Bom, também em 2008, o, 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 Felipe Huggins, da Talcourts, ele desenvolveu o Selenium Grid, que é, o que a gente usa, em essência, com o Docker, no caso. O Selenium Grid, nada mais é do que um servidor, que dispara os testes, em, em um host, no caso, para vários, é, para vários navegadores diferentes, ou com vários ambientes diferentes. É, para ficar mais claro, mostrar para vocês aqui, quando, antes de a gente ter o, o, o container, teria que ter dois servidores, é, um com o hub, seria o Selenium RC, na execução, e aqui, é, outros, 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 né, dentro de um outro servidor, aqui no exemplo, está só com o Firefox, mas, é, ele pode ser, um novo com o Firefox, um novo com o Chrome, um novo com o Opera, e, com o container, a gente consegue fazer isso só, um container, um container só, a princípio. Então, tu vai colocar, tanto o teu hub, quanto as tuas imagens novos, dentro de um mesmo container. Eu vou explicar um pouquinho melhor, ao longo, quando eu falar, ali, da parte do Docker em si, mas, a princípio é isso, só para o Selenium. Atualmente, desde 2012, o Simon Stewart, que foi o que inventou o WebDriver, e o David Burns, que é um dos inventores da, do Mozilla, eles têm um release, né, para Python, Hub, Java e C Sharp. Se eu não me engano, para C Sharp, eles, ah, estão largando um pouco a, 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 essa, 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 release notes, está deixando para a mão da comunidade. Mas, ainda tem lá no GitHub deles, é, códigos e suporte. Bom, vamos falar, então, da balinha, né, falar do Docker. Existem algumas contradições, quanto ao, da onde que veio, quando que, de fato, foi criado o Docker, mas, o início mesmo, foi lá em 79, né, com o Unix, aonde eles tinham ali, a, 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 chamado, o Serrute, que, de repente, que ele alternava o diretório raiz, é, e os seus processos filhos, deixavam um, tudo numa localização de um arquivo só. Aí, deu um pulo maior, né, vai em 2000, lá pra, aqui não, na Dineus, e aí, perfeito, já permitia o variacionamento do SO em vários, em vários sistemas independentes, que eram chamadas prisões, e aí, porque eles tinham capacidade de tentar dar o seu IP. Aí, o pulinho foi um pouco menor, de um ano, foi criado esse mecanismo de prisão, que ele permitia particionar também os recursos. Antes que você tinha só os SOs, agora você conseguia, dentro do mesmo sistema operacional, particionar também esses recursos. Aí, em 2004, aonde aparece a primeira, a primeira vez a palavra containers, né, a Solaris, ela, ela lançou esse container, que ela combinava, tanto os recursos dos SOs, e o desenvolvimento de processos. Bom, em 2006, que é onde a grande comunidade tem certeza de onde nasceu, dentro da Google, o Process Container, né, que aí ele tinha o container, ele limitava, contabilizava, isolava os recursos, né, dentro desse control groups, cgroups, e aí, um ano depois, ele veio fazer parte do Linux. Aí, a LXC, que é a Linux, é... da Linux, né, ele implantou, dentro do seu próprio kernel, os containers, e aí, sim, o container, ele se tornou o nativo do Linux. Mais pra frente, a Cloud Infraud, ela iniciou, com o Wild, o isolamento desses ambientes, pra qualquer sistema operacional. Então, antes, é... em 2008, era só pra Linux, e aí, em 2011, ele se tornou pra qualquer sistema operacional, e criou uma API, um Diamond, que é o esboço que a gente usa hoje, na Docker4Windows, e, em 2013, finalmente, a gente viu a baleinha nascendo, que era um produto dentro da DotCloud. Como esse produto, ele se tornou, é... a menina dos olhos da empresa, a empresa aderiu o nome do software, e aí, a partir daí, o software se tornou o seu carro-chefe, é... sendo utilizado até agora. Bom, já disse de onde veio, já disse a sua história, mas, aquela pergunta que todo mundo quer fazer, é VM? Não, não é VM. É parecido, tem algumas semelhanças, né, mas a tecnologia que eles usam é diferente. O controle de recursos dentro do container, dentro da VM, ele é diferente, a conversa com o host, a conversa... com a... com sistemas, as bibliotecas que o host tem, ele é diferente. Fica um pouco mais claro, mostrando essa imagenzinha clássica aqui, qualquer lugar que você for procurar docker, vai ter essa imagem, porque ele mostra que as máquinas virtuais, elas têm... esse guest, ele já tem que ser setado antes de subir o ambiente. Isso se torna muito caro, quando você precisa subir vários ambientes, testar várias coisas em ambientes diferentes. A vantagem do docker é que tem essa docker engine, aonde ele possibilita uma transparência, as camadas, elas conversam. Então, tu tem um container que conversa diretamente com teu host, e ele consegue usar os recursos necessários que ele tem. Falando da parte mais clara, esse docker engine, quando tu executa o docker for Windows pra... dentro do Windows, né, como ele é um aplicativo, uma aplicação nativa do Linux, ele tem dentro do Hyper-V, um Windows 10 Pro, um mini Linux, que ele faz a emulação desse ambiente, e ele consegue fazer, setar direto pelo docker for Windows. Vou mostrar um pouquinho ali mais pra frente, mas, basicamente é isso. Então, a grande vantagem dele, ali, é que ele compartilha essas bibliotecas pro host. ele é prático pra validar ideias. Um exemplo simples. Tu precisa validar uma ideia, de repente, com um servidor Apache, digamos. Tu não vai precisar subir o servidor, instalar várias instâncias, tu já tem a imagem pronta. Só tu ir no repositório, baixa a imagem, tu faz o que tu quer, apaga a imagem. Ou, de repente, tu tem um ambiente de testes que tu precisa montar ele, várias vezes. Se tu monta ele uma vez com a imagem, tu tem ele lá. Ele é volátil, tu pode subir, pode matar, o preço pra subir ele, de recurso, ele é menor. Tu consegue baixar uma imagem pro teu host em poucos minutos e executa ela em poucos segundos. Enquanto, por uma vez, tu vai ter que ter uma ISO, vai ter que baixar, vai ter que subir. Vai demorar alguns minutos pra subir, dependendo da tua máquina. Tu consegue reaproveitar ambientes. Tu tem um ambiente que tu precisa testar, precisa do teste, precisa de desenvolvimento, precisa de produção. Tu consegue fazer uma imagem mínima e fornecer essa imagem pra vários lugares. E ele é escalável também. Tu consegue usar um container de uma aplicação ou pode usar mil, um milhão de containers. A Google, a Netflix, eles fazem depoing em containers em grande escala. e por último que é, tudo isso economiza os recursos do host. Falando agora do container pra Windows, ele possui uma arquitetura cliente-servidor, que é o Diamond, o Diamond é o núcleo dele, então ele faz as conversas ali dentro do núcleo do Diamond. Ele existe o Docker for Windows pra Windows 10 Pro, tu consegue só baixar direto na página da Docker, que é o plugin play. Caso não seja o Windows 10, seja uma versão anterior, na própria Docker tem, eles baixam com três ferramentas, se não me engano, que é, aí tu vai baixar um virtual machine, aí ele vai fazer aquela emulação, aquele mini Linux, pra gente conseguir usar o container. e eu deixei aqui até na apresentação o link, depois pra quem quiser, não sei se vai ser disponibilizado. É bem simples, vai só baixar o instalador, vai seguir os passos, ele não cria link, não cria link urinário de trabalho, então tu vai ter que mal pra se usar, e aí tu vai ver que aquela, aquela baleinha pequenininha ali na barra de serviço, ela vai ficar subindo e descendo os containers, quer dizer que ou ele tá iniciando, ou ele tá finalizando. Aí ele vai abrir, vai ter que abrir um prompt, um PowerShell como administrador, vai dar um Docker PS, ou um Docker image, e vai ver se já tá, já tá funcionando. Também deixei aqui, como não é o nosso caso, o Linux Linux Windows, mas eu deixei pra quem quiser, um tutorial pra te instalar, ou no Ubuntu, ou no MacOS. Vai direcionar direto pra, pra página ali da Docker, é bem tranquilo, bem fácil de fazer também. Bom, mas eu falei que é bonito, pode pegar onde quiser, mas aonde que eu vou pegar essas imagens? Então, a Docker, ela tem, a Docker Hub, a gente tem um repositório com infinitas imagens prontas, tanto as imagens oficiais, que nem a Azure, a Microsoft tem da Azure, tem o Windows Server, tem o próprio Ubuntu, quanto outras imagens que, pessoas já desenvolveram, e aí vão agregando funções, aquelas imagens que não são oficiais. o próprio Linux também tá ali, depois é só clicar, vai direcionar direto pra lá. E é isso. Agora, mostrar um pouquinho de código pra vocês, só falar não adianta. Bom, alguns comandos simples, pra te subir, baixar um container, já com teu PowerShell aberto lá, vai dar um Docker Pool, e o nome da imagem. aonde tu consegue o nome dessa imagem? Lá no Docker Hub, ele vai ter, no canto esquerdo da tela, vai ter o nome da imagem, então tu vai dar um Docker Pool, e tu vai baixar, essa tua imagem pro teu host. Só baixar ela não adianta. Vai ter como se ela fosse uma insul, e não, e não vai ter, não vai ter um container em pé ainda. Então aqui, tu vai dar um Docker Hub, com o nome da imagem, e aí sim, tu vai subir o teu container. vai ter ele em pé. Aí, com o container em pé, tu pode dar um Docker Stop, que ele vai interromper aquele container, vai guardar o estado que ele tá, e não vai matar. Ou, pode dar um Docker Start, naquele container que deu um Docker Stop. Agora, só uma atenção, que tem diferença entre, o Docker NMI, e o Docker Stop. O Docker NMI, ele remove o teu container, então, você vai perder tudo que você tem lá. Como ele é volátil, tu vai, ah, tava rodando algo, dentro de um XQL, e já tinha adicionado lá, do um banco. Se tu der um Docker NMI, tu vai excluir aquele volume, e quando tu subir de novo, com um Docker Run, vai ter que começar tudo de zero. Aqui, tem aquele, delete sem Ware, aqui o Docker Container Turn, é um delete sem Ware. Já tá com todos os seus containers parados, mas não quer ir um por um, dando um Docker NMI, dá um Docker Container Prune, e ele vai remover tudo que tu tem. Aí, os comandos específicos, quando tu quer setar uma porta, pra poder acessar o teu container de fora, tem essa tag, que é a "-b", que vai rodar o teu container de background, e a "-b", é pra tu fazer o mapeamento da porta. Nesse caso, tu tá fazendo o mapeamento da porta 1, 2, 3, 4, 5, do container, pra porta 80 do host. Nesse caso, quando tu quiser acessar direto, eu tenho um container de Ubuntu, e eu quero fazer, eu quero fazer alguma coisa dentro do terminal. Então, tu consegue rodar, o Docker, vai dar um run, e aí, essa tag "-it", e aí tu vai acessar direto o terminal do teu container. Tem uma tag, se não me engano, é "-a", que aí tu não perde, não perde aquele terminal. Se tu der direto, docker run it, e, sem "-a", tu vai ter que dar um exit, quando tu sair do container, e aí tu vai perder aquele terminal, e consequentemente, vai voltar o container. Então, se tu der um docker run, "-a", "-t", e no nome da imagem, tu consegue abrir outro terminal, pra poder executar aquele container. Bom, o que que a gente teve que configurar no nosso Visual Studio, pra poder executar os testes, de Selenium, no nosso Docker? Ó, a gente, todo, todo Selenium, ele precisa de um WebDriver, né, nesse caso não é diferente, aqui a gente vai usar um WebDriver, ele é genérico, e, simples, igual o do Chrome, a única diferença é aqui, é que dentro do container, tu não consegue rodar os testes, em modo maximizado. Então, tu tem que setar o tamanho da tela, no nosso caso, serviu o tamanho 1.835 por 7.68, existe até já índices pra própria Docker, pra ver o que que acontece disso, não o pedido de resposta, mas atende bem essa, os argumentos ali, a acionar os argumentos. E, aí tu vai ter que fazer, vai ter que retornar o Remote JobTryer, com o endereço e a porta do teu container, aonde ele tá setado. essa porta aqui, se tu colocar no teu navegador, tu vai conseguir ver, ele tem um, uma dashboard, própria do Selen, aonde tu consegue ver, tirar spin shots da tela, aonde ele tá editando, ele tá mostrando quantas instâncias ele tem. isso já é nativo do próprio container do Selen. Bom, e aonde tu vai rodar, onde é que vai subir o teu container, vai subir num PowerShell, tem que executar esse PowerShell como admin, e aí, tu vai dar aquele comando lá, nesse caso, eu citei a porta, mapeei a porta, 4444, pra 4444, do host. aqui, é o grande complicado, por quê? Tu vai estar compartilhando a memória com o teu host. Por padrão, os containers, eles vêm com uma limitação de 500 MB de memória RAM, que pode fazer o teu CS cair. Então, se tu vai fazer um deploy, fazer um deploy à noite, como a gente deixa programado e tal, esquece isso aí, pode prejudicar a tua execução, porque vai dar crash, vai voltar a memória. nesse caso aqui, ele compartilha a memória do host. No próprio Docker for Windows, tem um campo onde tu compartilha, onde tu escolhe o tamanho de memória que ele vai compartilhar com aquela imagem de Windows, por padrão, ele vem com 2 GB, eu achei bem interessante, com 2 GB ele funciona bem e não dá crash. E por último, vai colocar o nome da imagem que tu está editando. Nesse caso aqui, a gente está usando a Selenium Standalone, que ela está rodando em uma instância só, ela ainda não roda no hub, como eu comentei antes. Por motivos de ser mais inicial, a gente está começando por partes. Então, as nossas próximas passas, eles são implementar o hub, que era nada mais lindo do que o que eu mostrei antes. Tu vai ter o teu hub aqui, ele vai dar um tiro lá, e aí ele vai pegar uma das imagens que tu vai baixar o seu container. Nesse caso, foi para IE, pode ser para Chrome, pode ser para Firefox. E aí, vai testar várias aplicações. Nesse caso aqui, cada nodo aqui, ele seria uma imagem de container. O container, existe um container hub, Selenium Hub, e tem que fazer a conversa entre esses containers quando tem mais de um. Existem algumas ferramentas, o Kubernetes, ele faz esse orquestramento entre os containers. Ele faz o gerenciamento de rede, ele faz o gerenciamento de recursos, para que ele saiba no número certo de chamar qual container. E o próprio hub, a imagem hub, container, tem a escalabilidade de quantas imagens de container que vai ter que ter para cada execução. Existe esse firmware que é o Zelenium, ele já tem tudo isso que a gente está fazendo aqui, pronto nele. Vai subir um container apenas e vai conseguir executar tudo dentro dele. A gente ainda não está usando ele porque ele tem recursos demais. Ele tem dashboard, ele tem vídeo, ele tira esse screenshot, ele tira relatório. E para nós, como a gente está começando, e quer entender bem a coisa, não sei se seria tão interessante, porque dentro do TFS a gente já consegue a maioria desses recursos e talvez seja jogar recursos do nosso servidor fora. Então a gente está indo por partes. Nosso próximo parto, a nossa próxima parte vai ser colocar o Zelenium Rank agora. A princípio, só entre ele, sem o Zelenium, e aí ver se você vai conseguir bastante resultados também. Deixei aqui dois links bem interessantes. Para quem não quiser baixar o Docker, depois eu vou mostrar. Esse Playmix Docker, ele é um ambiente online, onde tu consegue abrir uma instância de Docker e trabalhar ali dentro. Tu consegue baixar a imagem, tu consegue fazer os comandos do LAS, tu consegue acessar ali. Tu consegue também testar uma própria rede ali, criar mais de um novo, fazer o gerenciamento. Ele tem assistência para isso. e esse Docker for Begins, ele é o mesmo ambiente, só que do lado, do lado do prompt, ele tem espaços e tu vai, alguém pega na tua mão e vai te ensinando a fazer, só tu ir clicando nos espaços e vai aprendendo. Bom, vou deixar as minhas redes aí. A conclusão da apresentação é que a gente conseguiu aumentar o desempenho dos testes, a gente viu uma melhora, ficou mais fácil para encontrar erros que rodando no servidor normal a gente não encontrava. Eles davam erros genéricos, dentro do Docker ele executou e a gente conseguiu encontrar eles, então corrigimos bastante testes. Ainda não está em produção, mas a gente está trabalhando para isso. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.